Eu aceito o desafio do Marcelo Moreno e desafio toda a nação azul, para que entre realmente de coração nessa campanha. O Matheus tem uma doença raríssima, difícil o tratamento, muito caro que o governo não banca. Então nós temos que nos mobilizar. Vamos mostrar realmente a força da nossa torcida, da China Azul. Mostrar que somos, acima de tudo, solidários com aqueles mais necessitados. E essa situação do garoto Matheus comoveu a todos nós. Então, gente, vamos ajudar. Vamos vencer mais essa guerra e mostrar a força da nossa torcida. Um beijo aí no coração de cada um de vocês.